Atendendo a pedidos Senhoras e senhores, eu sou Silvio Luiz e vou transmitir o jogo ao lado do glorioso Malpete Ou eu vou destruir você Jogou para frente Se você não tomar cuidado, a defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo Está arrumada a defesa lá atrás, tudo em ordem Por que você não põe a bola no colo do adversário, hein? Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali Aliás, nem ele, só sei que deu tudo errado Aí a defesa ganha Aí ganha Que desarme preciso Essa foi demais Essa foi demais Valeu o inverso, duas vezes Muito boa a defesa agora, hein? Isso, meu filho, agora, agora Agora puxa o contra-ataque Vai, 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 vai pra cima dele Ele arrebenta, malandro É agora Essa saiu, que eu vi Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol Mas pensando bem, não quero ver nada Colocou a bola na frente Olha que chegada importante da defesa Foi na hora, cara Que belo presente para a defesa Ui, ui, ui Que belezura essa bola Maravilha de drible Palmas para ele O opa, entregou a mercadoria Legal Mandou para fora do gol Parabéns Não é fácil perder um gol tão feito como esse Olha que bela chegada da defesa Minha nossa senhora Esse gol se saia de placa Weber Apita o árbitro no fim do primeiro tempo Jogou bem Não deixou o adversário jogar E por enquanto está controlando bem a partida Aqui tudo como começou Vamos lá pessoal Já tem jogo no segundo tempo Isso, isso, isso Óbvio na ponta Aqui na série Isso aqui é amigo, hein? Isso aqui é amigo De mão beijada pro Tá lá De frente pro clínio É Foi, 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 foi dele Ih, rapaz Esse golzinho vai botar fogo na perereca Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Bet Mais conhecido como Camelos ao vento Sobre Esse gol O que você achou? Na cara do gol Você acha que ele ia errar? Não é que não Então voltamos ao jogo Um a zero Parece que os caras ficaram no vestiário Não voltaram pro segundo tempo E já tomaram o gol Cidadão Errar o passe na intermediária De graça, bonitão De graça Recebe E quando recebe Levanta a cabeça, professor Belíssima chegada da defesa, hein? Manda um charuto daí, professor Assim você entrega a bola de graça Na defesa, né, professor? Olha que chegada importante da defesa Foi na hora, cara Agora Valdívia Ele deu um chute forte pra frente Se tivesse acertado o passe A jogada seria excelente Passe rasteirinho Beleza A equipe ganha a lateral Opa Tem movimentação ali no banco de reserva, hein? Parece que nós vamos ter alguma substituição Correta alteração O cara tava com peso morto em campo Tinha mais é que sair Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora Ô, bonitão Põe capricho no passe, bonitão Põe capricho no passe Vai lá Na cozinha Ah, essa pra fazer 2 a 0 Era um gol pra abrir 2 de vantagem no confronto Não dava pra ter perdido Pessoal tá apertando ali na área Prontinho pra receber a bola que vem Com muito azeite Olha por aqui Uma grande chance Pelas pontas é mais fácil Aproveita o cruzamento Se ainda eles sonham com alguma coisa Precisam abrir os olhos e abrir o time Buscar o ataque Agora a Valdívia Boa troca de passes Não vai perder essa chance Cruza, meu filho Cruza Foi no rodapé E o goleirão arrepiado pra ela sair Consulta o seu cronômetro Está encerrada a partida Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1 a 0 Resolveu o problema Valeu a luta Valeu a perseverança Pra buscar a vitória Com um gol no segundo tempo Uma éB bands que o golfe A8 BAG Obrigado 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 Obrigado